Música Gente, pra amanhã quero que vocês façam uma pesquisa sobre a profissão que escolheram e tragam uma redação nesta folha, tudo bem? Papai disse que não vai assistir o filme com a gente hoje à noite que vai passar a noite inteira no hospital Você sabia que monstro que é monstro não tem dó de criancinha? Se ele pega, ele come ossinho por ossinho Eu não tenho medo! Música 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 Obrigado.